Vamos mudar e de novo confiar Existe um caminho firme Vamos trilhar pra poder recomeçar Com clareza e decisão A escrever as novas páginas da história Vamos votar na firmeza e decisão De um homem que faz da sinceridade profissão São Paulo todo quer, capital interior Mário Covas governador Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas vai governar e fazer de São Paulo Um Estado forte, justo e feliz Covas, Covas Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas vai governar e fazer de São Paulo Um Estado forte, justo e feliz Covas, Covas Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas vai governar e fazer de São Paulo Um Estado forte, justo e feliz Covas, Covas Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas vai governar e fazer de São Paulo Um Estado forte, justo e feliz Covas, Covas Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas, Covas Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas vai governar e fazer de São Paulo Covas, Covas Com trabalho, transparência e compromisso com o povo Covas vai governar e fazer de São Paulo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho